Bom dia, gente! Como vocês estão hoje? Bem? Eu acredito que sim, que todos estejam bem. Depois de um feriado, voltamos às nossas aulas, né? Feriado no meio da semana, é bom? Dá pra gente descansar um pouquinho, não é? Mas é isso aí. Hoje eu vou corrigir com vocês capítulo 9 do livro, interpretação de textos também, página 74. Está na página 74 e vocês, acredito que estejam com o livro e nós já vamos compartilhar o livro pra vocês acompanharem a correção comigo, tá bem? Ok? Então, vamos lá. Essa página 74. Ok? Sei que tem mais alunos chegando. Página 74, capítulo 9. Nós vamos começar a correção da interpretação desse texto. E eu vou só aumentar um pouquinho pra ver se eu consigo enxergar aqui. A tirinha a seguir se baseia em uma entrevista concedida pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman. Leia e vamos ler e responder as questões. Temos um rapaz com um celular e um senhor aqui fumando um cachimbo. Pasme, em um único dia fiz 500 amigos no Facebook. 500 amigos. Eu tenho quase 90 anos e com certeza não tenho tantos amigos assim. Talvez o seu conceito de amizade seja diferente do meu conceito de amizade. Para mim, amizade é algo físico, duradouro, difícil de se fazer e, mais ainda, de se desfazer. Para você, amizade é algo líquido, fácil, que pode ser desfeita com cliques. Logo, chato assim, nunca terá 500 amigos no Face. Então, se nós observarmos aqui o conceito de amizade. Ele disse que em um dia ele fez 500 amigos. E a gente sabe que tem pessoas que tem muito mais que isso no... Só um minutinho. Ok. Que tem pessoas que tem muito mais que essa quantidade de amigos no... Sociais. Então, gente. Mas será que esses realmente são amigos? Quando você tem lá essa quantidade, né? Eu não sei se é 5 mil amigos que o Face aceita. Eu não sei se tem quantidade, se tem... Não sei te falar agora. Mas tem pessoas que tem muitos amigos lá. Mas será que realmente são amigos? Quais desses 500 amigos, igual ele diz ali, que você convive diariamente? Que você tem contato diariamente? Não é? Então, será que é tão interessante assim você ter um grande número de pessoas, igual no Instagram, de seguidores? Mas será que são teus amigos de verdade? E na vida real? E no dia a dia? E frente a frente, né? Esse contato físico. Quantos amigos você tem? Então, é isso que nós temos que observar. Amigos são poucos. É o que esse senhor, ele está falando. Ele... Não tenho tantos amigos assim. Aí ele cita aqui no final. Amizade é algo líquido, fácil, que pode ser desfeita com cliques. Não é? Se discorda da sua opinião, se você está falando alguma coisa ali e a pessoa não aceita, é muito fácil você chegar lá, clicar, desfazer amizade. Não é? Então, assim, é amigo de verdade? Não é? É isso que ele está questionando ali. Na tirinha, qual é a diferença que as duas personagens mostram em suas formas de entender a amizade? O primeiro acha que é a quantidade de amigos que ele tem em uma rede social. O outro, o senhor, ele já fala de amigos frente a frente, cara a cara, né? Amigos que tenha contato pessoal. E esses amigos, de verdade, nós temos bem poucos. Nós contamos nos dedos, e olha que os dedos das nossas mãos são dez, não é? Contando as duas. E nós contamos nos dedos, esses amigos. No penúltimo quadro, o Balma relaciona o conceito de amizade do rapaz com a ideia de liquidez. Qual deve ser o sentido dessa metáfora? É isso que eu acabei de falar antes pra vocês, né? Se eu tenho um amigo ali, eu posto alguma coisa e esse amigo não concorda com aquilo que eu postei. Então, esse estado de liquidez que ele fala, assim, fácil que pode ser desfeita com cliques. Não gostou da minha opinião? É muito fácil, é só chegar lá, clicar e desfazer, não é? Em sua opinião, tecnologias digitais influenciam, de fato, a forma como as pessoas vivenciam as experiências de amizade? Hoje, sim. Apesar que está pedindo a sua opinião, mas eu acredito que as tecnologias digitais influenciam muito na nossa vida, porque tem muita gente que não importa se tem amigos, contatos pessoais, mas o interessante pra muitas pessoas é ter seguidores e ter muitos amigos, né? No Facebook ou Instagram e vários outros que tem ali. Então, o que interessa é a quantidade de pessoas que tem ali, não importa se ela está tendo contato físico ou não, ok? Como você vivencia suas amizades? Elas incluem amigos virtuais? As amizades de vocês são amigos que você tem contato pessoal ou são amigos virtuais? Tem muita gente que tem amigos virtuais e eu, particularmente, eu não gosto de conversar com pessoas com quem eu não conheço, não é? Eu sei que eu já tive a idade de vocês, tudo, mas hoje é complicado você ter amigos virtuais, por quê? Ele pode se passar por qualquer pessoa. Às vezes você vai dizer assim, ah, mas tem alguns que são confiáveis. Será? Será que tudo que você posta ali é real também? Será que tudo que você está falando? Então, gente, nós temos que cuidar bastante disso. Qual é o valor de uma amizade? Já havia pensado nisso? O valor de uma amizade não tem preço, não é, gente? Não tem preço, porque quando você tem um amigo verdadeiro, um amigo, e a gente sabe quais são os amigos verdadeiros, são aqueles que estão com você nos melhores momentos da sua vida, nos piores momentos da sua vida, ele sempre está ali, sempre está contigo. Esse é um amigo de verdade, ok? Agora, aqui nós temos uma reportagem na Era Digital. Seus amigos são realmente seus amigos? Quantidade de interações humanas cresceu, mas qualidade pode ter diminuído. Eu faço questão de ler esse texto aqui com vocês. Ele é um pouquinho extenso, mas eu vou ler rapidinho aqui com vocês. No The New York Times, você tem amigos suficientes? Arrumar um novo pode fazer mal? Diz um personagem petulante chamado Max em Tempo de Decisão. Filme Cut de Noah Baumbach. Não sei exatamente como pronuncia. Quando um membro do seu quarteto de amigos pós-universitários tenta apresentar um quinto sujeito ao grupo. A referência a um filme de mais de 20 anos atrás pode parecer datada, mas considere a época em que a história se passa e as formas de interação entre os personagens. Conversar pelo telefone fixo era rotina. Cartas tinham um papel importante. Os amigos se reuniam sem distrações externas e pouca possibilidade de organizar planos com outras pessoas naquele momento. Isso tudo parece antiquado e obsoleto, se comparado à maneira pela qual as pessoas de 20 e poucos anos levam sua vida social hoje. Saídas com os amigos são interrompidas frequentemente para que as pessoas tirem e postem fotos e por aplicativos instalados em smartphones que causam desvios de atenção. Em retrospecto, o período do filme foi um dos últimos em que havia poucos obstáculos tecnológicos à amizade. A mídia social e os smartphones ajudam a espalhar o afeto de maneira mais ampla e com isso as amizades podem ficar menos densas. Lanço minha rede mais longa agora, disse a escritora Lucy Schiller, recém-formada na Universidade de Iowa. É muito mais fácil para mim manter um envolvimento casual com o maior número de pessoas. Não sei se isso é subproduto de estar envelhecendo, mas parece que os parâmetros de amizade mudaram. Gostaria de imaginar que ela envolve longas caminhadas e conversas profundas e atividades compartilhadas. Mas a esta altura parece que estruturas como essas ficaram relegadas ao passado e estamos só deslizando por aí com interações muito divertidas, mas sem peso algum. Continuando aqui. Duas estatísticas da Pesquisa Social Geral Americana, em suas edições de 1985 e 2004, são muitas vezes invocadas para comentar a influência da tecnologia nova sobre as amizades estreitas e o isolamento social. O número médio de confidentes que as pessoas afirmam ter caiu de 2,94% para 2,08% no período. E o número de pessoas que dizem não ter confidentes subiu de cerca de 10% para cerca de 25% dos entrevistados. Não tem um confidente, ou seja, não tem um amigo verdadeiro. Isoladamente, esses números parecem servir como críticas severas às conexões desenvolvidas na era da internet. Ainda que as redes sociais ainda estivessem em sua infância, na era MySpace em 2004 e o iPhone não existisse. Os pesquisadores determinaram que o tamanho da rede de confidentes principais para conversas está associado mais fortemente às duas atividades populares na mídia social, mensagens instantâneas e postagens de fotos. As pessoas que têm celulares e se envolvem nessas atividades têm redes 34% maiores que as pessoas que não fazem. Outros estudos, olha só isso daqui como que é, né gente? Se você fica postando várias coisas, você vai conseguindo mais amizades. Se você não posta nada, você não tem quase amigos. É complicado, né? É difícil de entender esse negócio. Outros estudos conduzidos por Hampton argumentam que a internet e a mídia social são capazes de facilitar conexões sociais offline. Um deles indica que os usuários frequentes do Facebook têm elos sociais mais estreitos e diversos do que o cidadão americano médio, embora o número geral de conexões seja o mesmo. Isso contrasta com as pesquisas de Robin Dummer, professor de psicologia evolutiva na Universidade de Oxford. Segundo ele, o tamanho do grupo dos primatas, o número de pessoas ou chimpanzés com o qual alguém é capaz de manter coesão social, se correlaciona com a razão entre o tamanho do neocórtex e o resto do cérebro. Para seres humanos, o chamado número de Dumbar envolve uma média de 150 amigos casuais. São essas as pessoas que iriam ao seu casamento ou funeral. O número de pessoas próximas, porém, é bem menor. Pode-se presumir que ter milhares de amigos seguidores na mídia social inflaria o número de Dumbar. Mas ele diz que isso não acontece. Em um estudo recente no qual analisaram dados do Facebook e Twitter, o pesquisador e sua equipe determinaram que as pessoas ainda demonstram a menos as mesmas frequências de interação que prevalecem nos relacionamentos face a face, nas diferentes camadas de intimidade, disse Dumbar. Os canais da mídia digital, porém, não distinguem entre as diferentes qualidades de relacionamento. Ele disse, o resultado seria um excedente de velhos conhecidos e a quem é mais difícil esquecer por conta da mídia online, o que poderia sufocar o desenvolvimento de novos relacionamentos pessoais diretos. O tempo social de que alguém dispõe é limitado, e você pode passá-lo ou conversando em pessoa com os amigos ou na internet, disse Dumbar. Se esse tempo é passado com pessoas remotas, não sobra tempo para investir em novos relacionamentos. As interações digitais ou celular também não propiciam os benefícios fisiológicos nos encontros face a face. Nesses, a pressão sanguínea cai. A sincronia, a pessoa imita inconscientemente a postura do amigo, disse Karlyn Flora, Autora de FriendFluence, The Surprising Ways Friends Make Us Who We Are. Influência dos amigos, as maneiras surpreendentes pelos quais as pessoas nos tornam quem somos em tradução livre. Ainda diz assim, É uma empatia que os seres humanos desenvolveram ao longo de milhares de anos, e você não a tem ao seguir alguém na mídia social, diz ela. Mas agora é comum que a sincronia seja interrompida em encontros, dada a onipresença do smartphone. Imagina o quadro Night... 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 Não sei, gente, como que tá escrito aqui. Night... Dada por Eduard Hopper, em 1942. Recomposto em formato atual, 3 fergueses de uma lanchonete e um atendente no meio da madrugada, cada qual olhando para a tela do seu celular. Aqui ele cita a realidade que nós estamos vivenciando, não é? Tem muitas pessoas que só conseguem se conectar virtualmente e outros, quando tem um tempo, é o que ele cita ali no texto, fica tanto tempo conectado às redes sociais que aí falta tempo para estar fazendo amigos pessoais, ali frente a frente. E muitas vezes, outros, eles têm mais capacidade, têm mais, não é capacidade, mas assim, mais facilidade de conversar com pessoas virtualmente do que frente a frente. E isso está prejudicando bastante, eu acredito, de acordo com o que eles estão dizendo ali. Prejudica um pouco a sua vida pessoal. E outros, ainda no início do texto ali, fala que se você tem um grupo de amigos, aí um outro desse grupo de amigos traz uma outra pessoa que ele conhece, não, não tem lugar para ele aqui. Ou seja, tem pessoas que são, que não aceitam outros amigos num grupo. E isso é estranho, não é? Eu tenho aquele meu grupinho de amizades e resumiu-se naquilo dali e pronto. Não posso aceitar outras pessoas? Muita gente acaba sendo egoísta porque não quer compartilhar a amizade de alguém com outro. Ou não aceita que essa outra pessoa, que é seu amigo, tenha amizades fora daquela que você tem, daquela com você. Então, isso é bastante complicado. Mas vamos ver aqui a primeira questão. No começo do texto, uma comparação é apresentada para introduzir o leitor no tema da reportagem. Situações que ilustram como eram as amizades algumas décadas atrás e como elas são hoje. Porque no passado, praticamente, não havia distrações externas nas relações entre os amigos. Antigamente, não havia os celulares, não havia as redes sociais. Então, as pessoas, quando estavam com os seus amigos, davam atenção quase que exclusivamente a eles. Quando alguém estava conversando com você, você ficava prestando atenção no que ele estava falando. Não havia muitas possibilidades para interagir com outras pessoas ao mesmo tempo. Enquanto você estava conversando com uma pessoa, você ia ouvir totalmente aquela pessoa para depois conversar com o outro, correto? E, em geral, como se dão as relações entre amigos hoje? Hoje, saída com os amigos são interrompidas frequentemente para que as pessoas tirem e postem fotos, e por aplicativos instalados em smartphones que causam desvios de atenção. Então, se você observar, estamos num grupo de amigos, vamos tirar uma foto e vamos colocar nas redes sociais. Então, isso constantemente aparece, não é, gente? É só você estar num local diferente. E tem muita gente que gosta demais de foto. Eu gosto de foto, de fotografar, mas eu não gosto de ficar postando. Então, vocês que, alguns colegas que têm nas redes sociais sabem disso, eu quase não posto nada. Eu não gosto dessas coisas. A mim, particularmente, eu, professora, estou dizendo que eu gosto de viver isso com contato pessoal, correto? E, em geral, como se dão as relações entre a... Número dois, desculpa. O texto cita uma fala de um filme dos anos 90. Você tem amigos suficientes. Arrumar um novo pode fazer mal. Em sua opinião, ok? Existe um número suficiente de amigos? Ou seja, eu tenho cinco amigos. Aí, um desses cinco amigos fez amizade com uma outra pessoa e ele quer trazer esse amigo para o grupo. Você aceita ou não? Nós somos tão egoístas que falamos, não, não tem espaço. Ou sempre é possível fazer mais amizades? Por quê? É só estarmos abertos para mais amizades. É claro, amizades que nos façam bem. Certo, gente? Não qualquer amizade também. Porque tem algumas amizades que, ao invés de melhorar, acabam piorando nossa vida. Ok? Então, resposta pessoal ali para vocês. Pensarem, refletirem um pouquinho. Na próxima página, página 78. De acordo com a matéria, por que o filme pode não fazer mais sentido hoje? Ele foi produzido em uma época em que as relações sociais e as formas de amizade eram totalmente diferentes das que nós temos hoje. Não eram influenciadas pelas tecnologias que nós temos. Às vezes, vocês podem ter vários amigos que vocês não conhecem. Mas porque, talvez, em algumas postagens que você faz, acaba chamando atenção e a pessoa quer ser teu amigo. Ou seja, amigo, né? Entre aspas ali, que a gente sempre faz isso, né? Mas, ou querendo saber da sua vida pessoal, né? Bem, isso. Os parágrafos de 5 a 7 trazem as contribuições da escritora Lucy Schiller sobre o tema. Por que ela afirma que parece que os parâmetros de amizade mudaram? A escritora ali, ela expõe que é muito mais fácil para ela manter o envolvimento casual com um número maior de pessoas, em vez de uma amizade mais profunda. Ela cita isso ali. Também explica que gostaria de pensar que as amizades envolvem atividades compartilhadas e outras interações. Mas isso parece ter ficado no passado. Há interações divertidas, mas sem densidade. Ou, pelo que entendemos, aquela amizade supérflua. Ou seja, enquanto estou ali, é meu amigo, mas não me faz falta. Ou podemos nos relacionar de uma forma que, enquanto estamos juntos, nos divertimos, mas depois passou, passou, não é? Cada um na sua vida. Não sei se exatamente dessa forma está correto, não é, gente? Mas é o que a gente vivencia constantemente. A reportagem cita estatísticas da Pesquisa Social Geral dos Estados Unidos, em suas edições de 1985 e 2004. Que estatísticas são essas? O número de médio de confidentes que as pessoas afirmam ter caído de 2,94 para 2,08 no período e o número de pessoas que dizem não ter confidentes subiu de cerca de 10% para cerca de 25% dos entrevistados. Aqui, as pessoas que têm confidentes caiu de 2,94 para 2,08. E as pessoas que disseram que não têm, olha só o tanto que aumentou, 10% para 25%, ou seja, muitos estão vivendo solitários. Apenas... Ok. Porque acham que, sozinhos, vivem num mundo praticamente isolado ali, mas cheio de amizades, mas frente a frente não. Esses dados ajudam a sustentar que argumento? Acabam servindo como crítica às conexões desenvolvidas entre as pessoas na era digital. Ainda que as redes sociais estivessem em seu início, o iPhone ainda não existisse. Ele cita iPhone ali, mas qualquer celular que hoje temos as redes sociais. Ok, gente? Há estudos que divergem... Há estudos que divergem dessa conclusão, apontando que a internet e as mídias sociais facilitam os contatos fora da rede. O que diz o estudo citado no texto, como exemplo desse argumento? A matéria afirma que um dos estudos indica que os usuários frequentes do Facebook têm elos sociais mais estreitos e diversos do que o cidadão americano médio, embora o número geral de conexões seja o mesmo. Eu vejo assim, alguma parte ele facilita para a gente, porque nós temos contato com... Eu digo principalmente para nós, que já somos mais velhos que vocês, nós temos amizades de quando estudávamos, igual vocês estudam no ensino fundamental agora, e nós tínhamos muitas amizades também. E as redes sociais nos ajudou a encontrar esses amigos, então nós temos contato com esses amigos de bastante tempo atrás. Agora, nos facilita, mesmo que a gente não... Nós ficamos sabendo onde eles estão, como eles estão, não é? Mas eu acho assim, o importante é que você tenha esse contato pessoal, não é? E não ter aquele grande número de amigos, mas ter o contato pessoal, que é bom também, não é, gente? Segundo a teoria do número de Dumbar, a média de pessoas com quem conseguimos estabelecer uma amizade casual é 150, mas o número de amigos realmente próximos é bem menor. Quantos amigos casuais e próximos você tem? Já tinha pensado nisso? Se você for olhar na sua rede social, quantos amigos você tem? Facebook, um exemplo. Você tem lá uma quantidade X de amigos, digamos lá, mil amigos, né? Ou mais que isso, ou menos que isso. Mas e o teu contato pessoal? Quantos você tem? Que vai te visitar, que liga pra você, que pergunta como você está, que te chama pra tomar um sorvete, não é? Então, quantos amigos você tem? Amigos de verdade, certo? Agora vamos aqui na letra B. De acordo com a reportagem, é possível afirmar que ter milhares de amizades virtuais e seguidores nas redes aumenta o número de Dumbar. Um estudo recente do professor Robin indica que, apesar das redes sociais na internet, o número de interações na vida real permanece na mesma média. Ou seja, o número de amigos aqui aumenta, mas na vida real permanece a mesma. O tempo social de que alguém dispõe é limitado. Por que o pesquisador, ele lembra esse fato? Ele lembra porque, se o tempo social é passado com as amizades online, a tendência é que não sobre tempo pra você investir em relacionamentos face a face, não ter o contato pessoal, correto? Porque o tempo que você está livre, você está investindo em amigos online. Segundo a matéria, quais as vantagens que as relações presenciais têm em comparação com as virtuais? Então, olha, as interações digitais não proporcionam os benefícios fisiológicos das interações face a face, cara a cara, ok? Como sensação de bem-estar, a pressão sanguínea cai, sincronia e empatia. Então, tudo isso nós conseguimos com interações face a face. Agora, aqui nós temos, só terminando aqui rapidinho, tá gente? O texto cita uma pintura do artista americano, Edward Hopper. Qual é o motivo da citação? De que forma ele contribui para a argumentação do texto? Então, aqui temos algumas pessoas sentadas num bar conversando, e o garçom ali. A citação, qual é o motivo da citação? De que forma ela contribui para a argumentação do texto? A citação é um recurso argumentativo que fundamenta os argumentos apresentados, reforçando-os. A citação da pintura constrói um contraste entre o que se via no passado, na época em que o quadro foi pintado, e o que se veria no presente, hoje, correto? E agora ali, você concorda com a análise baseada na pintura em relação aos dias de hoje? Por quê? Você concorda com isso aqui? Ou você concorda, gosta mais da vida que você tem hoje com os amigos online? Certo? Reflitam e respondam depois. Ok, gente? Só um minutinho. E aí Tchau.